Olá, eu sou a Natália e estamos juntos mais uma vez para conferir dicas, novidades e muita informação sobre a sua TV por assinatura. Gente, falta muito pouco para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas antes disso, o Brasileirão já começou e tem rodadas importantíssimas para quem sonha ser o grande campeão. A bola do Brasileirão já rola com muitos gols e emoção e a maior cobertura das séries A e B do Campeonato Brasileiro está no Premier, onde você assiste a centenas de jogos ao vivo. E mais, canal Premier 24 horas, com reprises dos jogos e programas exclusivos. Jogos em alta definição? Tem no Premier HD. Ligue agora para 0800 942 2009 ou vá até uma de nossas lojas. Assine o pacote Premier e seja membro de um clube de benefícios e promoções especiais. Você sabia que o Game of Thrones veio ao Brasil e esteve aqui entre nós? É isso mesmo. A feira de Game of Thrones exclusividade da HBO trouxe ao Rio de Janeiro cenários, roupas e até um show de realidade virtual. E nós fomos até lá mostrar tudo com exclusividade para você, assinante Algar Telecom. O Brasil foi parada da exposição internacional da série que desembarcou no Rio de Janeiro para transportar os fãs para o mundo mítico de Game of Thrones. E a equipe do canal do cliente Algar Telecom te guia por esta exposição com mais de 100 itens originais da série. É chamado Mind Blowing. É algo que eles disseram que é uma das experiências mais imersivas de entretenimento que eles nunca tiveram. Dois astros de Game of Thrones vieram ao Brasil e falam para o assinante Algar Telecom detalhes desse grande sucesso mundial. Ela é um personagem de força fenomenal, força física, e o ator, como o ator, eu encontrei difícil de encontrar isso. Eu assisti o show como fã regular antes de eu fazia isso, então eu entro em um ambiente assim, e eu começo a me emocionante. Mas, na HBO, o Brasil também faz bonito na tela da sua TV. Um psicoterapeuta que tem a coragem de investigar nas ruas os medos que afligem seus pacientes. A alma brasileira no divã. Psi, a nova série da HBO. Todo domingo, 9 da noite. Está vendo só quantas atrações maravilhosas na HBO? Está na hora de assinar o pacote Premium HBO. Olha só mais alguns motivos. Filmes e séries que fazem sucesso no mundo inteiro. Shows e documentários exclusivos. É programação para agradar a família toda. Você ainda não tem a HBO? Ligue agora para 0800-942-2009 e nossos atendentes vão te ajudar a incrementar ainda mais a sua assinatura. Mande uma viatura. Assine HBO agora mesmo e descubra o poder de uma história. Você ainda não tem o pacote HBO? Ligue agora para 0800-942-2009 e os nossos atendentes vão te ajudar a incrementar ainda mais a sua assinatura. E se preferir, venha até uma de nossas lojas. Assine HBO agora mesmo e descubra o poder de uma história. Pessoal, hoje todo mundo vive num corre-corre. E às vezes a gente pode até esquecer de quitar uma fatura. Mas o site Algar Telecom oferece muitas facilidades. Logo após o pagamento da fatura, é só acessar algartelecom.com.br e você desbloqueia o seu telefone na hora. Olha só como é fácil. É só fazer o seu login. Ir para a sua área exclusiva. Você escolhe qual telefone vai desbloquear. Clique em Desbloqueio em Confiança. Viu só como é fácil? Se você ainda não tem um cadastro no site, faça agora o seu. Use o seu notebook, seu tablet ou smartphone e venha navegar conosco. Programa de sucesso que virou canal. O Rá-Tim-Bum está cheio de novidades em sua programação. Confira com a gente. Em 2014, na TV Rá-Tim-Bum, teremos muitas novidades e novas amizades. A estreia da segunda temporada de Eu e o Quarteto Apavorante. Nossos amigos Jean-Pierre Trácio voltam com tudo na terceira temporada de Traçando o Arte. E você vai conhecer Zack e Dux, nossos novos amigos do Astronomia. Teremos novos episódios do Dog do Geninho E a quarta temporada de Milba e os Desastronautas. E a turma do paiol mais famoso do Brasil continua por aqui com as aventuras de Cocoricó na cidade. Tudo isso na TV Rá-Tim-Bum. A TV que cresce com você. Eu curti. A dica de hoje é sobre o SIM Card. Você sabe o que é? É este pequeno cartão que fica dentro do decoder. Temos que ter muito cuidado com ele, sabia? É importante que você nunca retire o cartão do decoder. A não ser que esteja falando por telefone com um dos nossos atendentes e ele pedir para você fazer isso. De qualquer maneira, tenha cuidado ao fazer esse procedimento. Recolocando o cartão na mesma posição de onde foi retirado. Seguindo as instruções, tudo vai ficar certinho, tá? Nesse mês das mães, nada melhor que um canal com uma programação exclusiva para as mamães que não se desligam do mundo moderno. Com vocês, o canal Discovery Home & Health. Beleza! Alô, você é mulher? Saúde! Eu já tô magra! A boa mesa. Descubra como ensinar os pequenos a comerem bem. Dicas para viver melhor. Deus, ficou linda! Discovery Home & Health. É muito melhor viver bem. Gostou das nossas dicas e novidades? Aproveite e navegue em nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Além de dicas e informações exclusivas, você ainda pode contar com atendimento 24 horas. Fique ligado e a gente volta. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto